Nosso amor é demais, e quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito. Nele a gente se dá, muito mais do que está, do que não está escrito. Quando a gente se abraça, tanta coisa se passa, que não dá pra falar. Desse encontro perfeito, entre o céu e o meu peito, nossa honra não dá. Nosso amor é assim, pra você e pra mim, como anda a receita. Nossas ruas se arcam, nossas coras se encaram, na medida perfeita. Esse amor é pra nós, a loucura que traz, esse sonho de paz, e é bonito de paz. Quando a gente se feita, se ama e se esquece da vida da fora. Cada parte de nós, tem a forma ideal, quando o mundo existe. Coincidência é total, do qual cabe o confete. Assim é nosso amor, do certo. Esse amor é pra nós, a loucura que traz, esse sonho de paz, é bonito de paz. Assim é nosso amor, do sexo. Se ama e se esquece da vida da fora. Cada parte de nós, tem a forma ideal, quando o mundo existe. Coincidência é total, do qual cabe o confete. Assim é nosso amor, do sexo. Tchau, tchau.